Então você tá cansado de construir as suas casinhas quadradas no Minecraft e tá procurando por uma experiência mais realista no seu celular? Então senta o furicó na cadeira e já prepara a carne e a cerveja que hoje nós vamos conferir 7 jogos de sobrevivência sensacionais e que vão exigir o máximo de seus Snapdragon 900 se lá vai paular. E caso você seja pobre e lascado igual eu e não tenha nascido com um botão virado pra lua e não tenha um celular decente pra tancar esses jogos, eu já aviso que se você tentar jogar algum deles com um mísero 5 minutos de gameplay o seu tijolinho portátil vai esquentar tanto que vai ser capaz de fazer um churrasco em cima dele. Aviso dado, então bora lá conferir os melhores jogos de sobrevivência para o Android. Em número 7, Outerland. Esse aqui é um jogo de sobrevivência sandbox que é nada mais nada menos que uma cópia descarada de No Man's Sky. Mas eu garanto que ao invés de criticar você facilmente passaria duas horas e meia no banheiro cagando e jogando sem nem ver a hora passar. E por experiência própria eu garanto que você só iria sair dali quando sua mãe chegasse dando bicuda na porta com rolo de madeira na mão perguntando se você tá cagando pedra e se ela vai precisar te tirar dali no cacete. Com um mundo aberto cheio de biomas e infestado de coisas pra se fazer, esse aqui é o jogo perfeito pra você que gosta de explorar e xeretar outros mundos ocultos por aí. Só vê se não vai xeretar coisa errada aí, hein seu vagabundo? Aqui você controla um jovem explorador que embarca em uma nave com o objetivo de descobrir diversos planetas habitáveis espalhados pelo universo. Simplesmente pra xeretar e meter o nariz onde não deve. E como diz o ditado, quem caça acha, pois nesses planetas habitam seres alienígenas e que por sinal não são nada amigáveis de uma raça conhecida como EFCCC. Estranho, feio e como o culto curioso, então muito cuidado que o seu pode ser o próximo, hein. E aí, número 6, Project A.O.E. Org, talvez você já esteja cansado de ver jogos incríveis como esses serem lançados após uns 35 anos de beta e alguns meses depois simplesmente serem abandonados pela dona NetEasy que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas não se engane, porque se você pensa isso desse jogo, você está rendonamente certo. É exatamente isso que vai acontecer. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu! Vá a merda! Mas como eu estou cagando, pra isso, vamos falar dessa maravilha de jogo que não foi desenvolvido com a bunda e que com certeza é uma verdadeira obra de arte de mobile. Com um mundo aberto gigantesco que te dá a liberdade de explorar inúmeros lugares estranhos espalhados pelo mapa que vão desde masmorras, florestas, desertos, casas abandonadas e a casa das primas que por sinal guardam um exército de monstros só esperando um Zé Bundinha da vida abrir a porta pra pular em cima de você e comer a sua bunda. Mas indo mais pro lado de simulação, aqui você pode desde recrutar NPCs perdidos pelo mapa que podem ou não ser usados como escravos pra construir e aprimorar a sua base ou também podem servir de pau-mandados que saem por aí em busca de suprimentos em locais abandonados trazendo água e comida pra encher o seu pandu. E pra isso, você pode usar alguns veículos pra se locomover em locais mais afastados e ambientes mais hostis ou simplesmente pode ir a pé correndo igual um retardado e acabar trupicando em um toco de pau e sair rolando até cair em um ninho de monstros que provavelmente vão deixar você só o pó da rabiola. Ou seja, se você cair lá, você já sabe pra onde você vai, né? Lá no céu! Acertou! E sem contar nos seus gráficos absurdos que com total certeza, depois de uns 5 minutos de gameplay irão derreter o processador do seu tijolinho portátil fazendo ele super aquecer e explodir na sua cara. Ah, e eu esqueci de dizer que o jogo tá em acesso antecipado lá na Play Store do Canadá e se por um acaso você quiser jogar, vai ter que usar VPN nos caralho e arrumar um monte de gambiar. E aí, número 5, Raft Survival Desert Nomad. Ok, fala pra mim, o que você faria se você fosse a única alma viva que ainda restasse aqui na Terra? Hã? Hein? Eu não sei vocês, mas eu com certeza iria sair correndo peladão por aí e ainda iria soltar um belo barroso no vaso dourado da casa do Cristiano Ronaldo. Beleza, mané! Tudo nóis! Tamo junto! Mas, ao invés de aproveitar todas essas maravilhas do que sobrou do resto do mundo, aqui você simplesmente escolheu viver voando em uma jangada flutuante no meio de um deserto lá na puta que o pariu que fica mais ou menos uns 400 quilômetros virando a esquerda na esquina onde o Judas bateu as botas. Ô cara puro! Com uma filosofia um pouco diferente de outros jogos do gênero, aqui você viaja por aí na sua jangada flutuante explorando em um gigante mundo aberto em busca de água, comida, cachaça e outros suprimentos básicos necessários na vida de um homem. E o grande diferencial aqui é que os inimigos não são zumbis, nem demônios voadores ou lunáticos psicopatas que usaram muita farinha, cheira a pó! mas sim criaturas estranhas que surgem de baixo da terra e são mais feios do que bater na mão. O que significa que se por acaso você resolver descer da sua jangada voadora por alguns minutinhos para tirar aquela água do joelho ou simplesmente para soltar um belo toro, pode ser que uma minhoca gigante pule de debaixo da terra e consequentemente dê umas belas bocadas na sua bunda. Ahn! Mentira! Eu sou bem macho! Com gráficos até que bem interessantes e um design um pouco mais robusto, esse aqui com certeza é um excelente jogo de sobrevivência para você que adora craftar, explorar um mundo aberto, enfrentar criaturas estranhas que surgem misteriosamente debaixo da terra e te atacam em uma jangada que tá voando a cerca de uns 5 mil pés de altura e mais algumas dessas infinidades de coisas super normais que a gente vê em jogos de sobrevivência por aí. Hashtag confia no pai. Em número 4, Dead for Returns. Esse aqui é aquele clássico jogo chinês, feito especialmente para você que é um jacu de galocha e fala que todo jogo mobile é ruim e ainda por cima fica comparando com jogos de PC. Ai, mas o gráfico não é igual de história, ai, não presta. Ah, é? Você parece um avestruz com AIDS e nem por isso sua mãe fica tacando a sua cara, então para de ser chato e cala a boca. É! Aqui você controla um soldado bonitão que se encontra tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico infestado de zumbis e que por sinal gostam de andar na moda e usam chapéus de cone na cabeça. Ai, que lindo. Claro, para usar chapéus no botão. Já pode ser, né, burro? Com um modo campanha até que bem imersivo, envolvendo inúmeros personagens e um modo multiplayer, esse aqui com certeza é um ótimo jogo para você que não tem um console e quer ter uma experiência mais realista do que seria algo mais próximo de um Days Gone ou um Led for Dead da vida. Porque a empresa que simplesmente deu um Ctrl-C e um Ctrl-V ligou o foda-se e cagou na mão e jogou fora. Com gráficos absurdos e cenários incrivelmente lindos, construídos e adaptados para uma experiência mais imersiva em um mundo linear e que, obviamente, não foram nem um pouco copiados de Days Gone, né, empresa xingling esquisita que eu não sei falar o nome, o jogo consegue compensar a sua falta de exploração com gigantescas hordas de zumbis que se parecem mais com um ninho de vespas, que com certeza você não vai querer cutucar. Não, é sério, um peido aqui vai tudo pelos ares. E morreu. É, em número 3, Dead, Kind. E se você é um daqueles caras que sonha que um dia será lançado um DayZ pro Mobile, eu só quero dizer meus parabéns, por ser um verdadeiro idiota. Você parece burro! Eu sinto muito ferir os seus sentimentos e a sua masculinidade, mas pode encostar no ombro do pai aqui e chorar porque, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Mas, como dizia minha mãezinha, quem não tem cão, caça com gato. E foi pensado exatamente nisso que um gringo gente fina resolveu criar um DayZ da Deep Web pra nós, meros mortais, passarmos mais raiva ainda com o jogo todo bugado que parece que foi otimizado com a bunda. Mas, deixando de lado essa enxorrada de bugs, o jogo tem gráficos até que bem interessantes e um vasto mundo aberto, infestado de zumbis que com certeza esqueceram que são zumbis, porque é que ao invés deles tentarem te devorar e te rasgar em pedaços, eles simplesmente te dão socos e cabeçadas. Então, quando o seu amigo te perguntar porque o seu personagem tá com o olho roxo e nariz quebrado, é só você dizer que você esbarrou com um zumbi casca grossa por aí e ele te pegou de jeito. Ou melhor, fala que você deu umas narigadas na mão dele. Mas, o que mais impressiona é que, claro, além do fato do seu personagem ter a cabeça de ferro tá cabeceando concreto, é que o jogo inteiro foi desenvolvido por uma única pessoa. O que também significa que provavelmente ele vai demorar mais uns dois anos pra sair oficialmente na Play Store. Mas, se você é um apressadinho e já quer jogar a versão antecipada, é só entrar aí no link da descrição que já tá disponível lá no site. Obrigado amigo, você é um amigo. Em número 2, Towset Ankhno Origins. Ok, ok. Antes que o João Bundinho 5-7 venha encher o saco aqui nos comentários dizendo que eu já trouxe esse jogo inúmeras vezes, em minha defesa eu gostaria de lembrá-los da frase de um grande filósofo que um dia disse o seguinte. Towset Ankhno Origins não é necessariamente um jogo, mas sim um teste de tecnologia desenvolvido pra ver até onde o processador do seu tijolo portátil aguenta os gráficos de última geração sem peidar na tora e levantar voo. E vai por mim, se você tem um Nokia tijolão da vida de 1950, não queira baixar esse jogo nele. Se não, já sabe o que vai acontecer, né? É uma história sensacional envolvendo a famosa nave Esmeridian de Dead Effect. Aqui você controla um dos pesquisadores espaciais que embarcava junto a sua equipe pra uma excursão interplanetária pra xeretar onde não deve. É claro que isso iria dar merda e posteriormente a nave acabou dando pau no meio do caminho e ajetou todo mundo a bordo através de capças de fuga que coincidentemente acabaram caindo em um planeta totalmente desconhecido, habitado por inúmeras criaturas e raças alienígenas nada amigáveis, que adoram carne fresca e também adoram comer o cu de curioso. E sua missão aqui é bem simples, explorar todo esse planeta super seguro com criaturas tentando ultimatar a cada 10 metros que você percorre em busca de descobrir da onde veio esses bichos e coletar vestígios das civilizações desse planeta. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tá preso num planeta cheio de alienígenas tentando comer o nosso rabo, metade da equipe bateu as botas, o rádio não funciona e a gente tá procurando esperma de área. Uhum. Ok. Alô? É do hospício? Eu queria me internar. Ei, número 1, Avatar Recognito. Esse aqui é o mais novo jogo da Disney, feito estrategicamente como uma jogada de marketing pra cobrir o lançamento do novo filme da franquia desses bichinhos azuis que eu não faço a mínima ideia do que são e do porquê caralhos eles são azuis. E se você é um fanboy, Zé Ruela, pelo amor de Cristo, não venha e chame a paciência dando aula de ficção científica que eu vou te catar na paulada. Seguindo a mesma premissa e história do novo filme, esse aqui é um jogo desenvolvido na Unreal Engine com gráficos sensacionais e fotorrealistas. O que significa que, obviamente, você vai precisar de um celular da NASA com Snapdragon 900 lá vai pancada pra rodar o jogo sem que o seu celular exploda. Com um mundo aberto gigantesco e cheio de biomas diferentes envolvendo muita vegetação, plantas exóticas e medicinais e uma estranha vida animal que, tal hora, pode ser só um bichinho fofo e 5 minutos depois pode estar arrancando a sua cabeça, esse aqui com certeza é um dos melhores jogos de sobrevivência em mundo aberto disponíveis no Android. Mas o que deixa o jogo ainda mais interessante é o fato de ele não só ter um modo single player, mas também um modo PVP e um modo multiplayer. O que significa que sim, você pode jogar online com seus amigos imaginários ou com estranhos que xingam sua mãe de gorda, baleia, asmática, filhote de cruz credo e outros 250 tipos de nomes diferentes. Mas agora lá vai uma péssima notícia pra você que já tava indo baixar. O jogo ainda não saiu oficialmente aqui no Brasil e pra conseguir jogar você vai precisar baixar a PK e usar a VPN lá da puta que o pariu. E antes de terminar o vídeo, eu quero lhes apresentar uma forma de salvar a pátria dos jogos mobile e ainda por cima te dar a chance de mudar totalmente a sua vida financeira, apenas criando jogos. Com esse método você pode faturar valores entre 5 até 10 mil dólares. E não, não são promessas falsas de gurus, pois esses normalmente são os valores que um jogo 3D de boa qualidade é vendido. Mas corre que essa oportunidade é por tempo limitado e as vagas pro curso já estão quase se esgotando. É pra você que sempre sonhou em se tornar um programador profissional e aprender a criar jogos 3D realistas e fazer grana com eles, o professor Patrick vai te passar todo o conhecimento necessário pra você se tornar um gênio da programação e quem sabe salvar a vida de nós gamers mobile com jogos bons que nós estamos precisando, porque puta que o paró que é só desgraça. Então não perca tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta sua vaga. Então esse foi o vídeo, falou, tchau e... Até o próximo vídeo.